Retirem os objetos, os materiais que estiverem na via, pneus, pedaços de madeira, terra, barracas, entre outros. Retirem esses materiais e nos ajudem a que essa via aqui, que é uma via arterial do Estado, ela seja desobstruída, certo? Esse movimento que está sendo causado... ... ... ... ... ... ... Mas se a gente não fizer isso agora, nos próximos 20 anos, ou sei lá quantos anos, o Brasil vai sofrer, o seu filho vai sofrer, o filho da senhora, o seu filho, o seu filho, o meu filho, todo mundo aqui. Em prol do quê? Do ladrão que já foi provado, que roubou mais de bilhões do nosso Brasil. Afundou nosso Brasil, governou nosso Brasil por mais de...